Olá, fofurinhas! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender a modelagem desse vestido lindo da Fada Madrinha. Vamos lá? Eu vou traçar uma blusinha, então, desse modelo ali que vocês viram, né? A blusa do vestido da... é uma fada, na verdade não é uma fada, é uma fada, é como se fosse uma fada, assim. Eu vou fazer a... vou usar essas medidas que aqui estão, né? Pra quem tá aí, dá uma parada no vídeo que dá pra ver daí. Costas, mas eu vou falando, costas 28, a metade das costas vai dar 14, o pescocinho eu vou fazer mais... mais folgadinho, eu vou fazer com 7. Esse é a frente, 7 por 7, como vocês sempre me acompanham, ó. Eu vou fazer redondinho, né? A caída do ombro eu vou fazer com 2,5, que é infantil, e vou traçar o ombrinho dela aqui, ok? Aqui eu fiz com 14, que é 28. Aqui eu fiz com 7, por 7. 2,5. Olha, é bem fácil de você acompanhar. Aí, aqui, na cava, eu uso o mesmo 14. Certo? Ó, usei o mesmo 14, bem em linha reta, né? Agora, aqui, nós já chegamos no busto. O nosso busto é 68, vai dar 17 aqui, então, a quarta parte. Eu peguei o busto, dividi por 4, vai dar 17. Né? Opa, aqui, o 14 era aqui, ó. Então, vai dar 17. Se bem que esse traço agora não influencia muito, não. Isso. Ok? Esse sendo a frente aqui, eu vou entrar um centímetro e vou fazer uma curvinha de cara. Ok? Agora, daqui aqui, eu tirei do ombro dela até a cintura 34, porque é de cinturinha marcada. Esse vestido também pode ser pra qualquer modelinho de vestido que você venha fazer. Só troca a parte de baixo. Aqui, a parte de baixo desse, ele é sainha franzida, então, eu não vou nem fazer. Aqui, na cinturinha dela, nessa idade, elas têm tudo igual. Então, aqui na cinturinha dela também vai ser 17. Ok? E vamos fechar a lateral. Ele é, ó, uma base de blusa base. A saia, ela tem 70 centímetros. Não vou nem desenhar a saia, porque eu não preciso dessa saia desenhada. Aí, eu só deixo marcado aqui o comprimento que eu quero pra saia. 17 centímetros. Ah, desculpa, 70 centímetros. Detalhe. Se eu quero godê, daí... Se eu resolver fazer godê, nós fizemos juntas já. Agora, vamos fazer as costas dela. É a mesma coisa. Eu só vou usar o mesmo traço aqui, ó. Né? Ó, aqui eu vou usar o mesmo traço. Vou fazer novamente o 17, o 14, que é a metade das costas dela. Aqui, eu vou descer em linha... Eu preciso ser 17 aqui. Aqui eu preciso ser 17, quero fazer as cavas juntas aqui, ó. Aqui em cima eu vou fazer também com 17, vou fechar o retângulo. E aí, agora eu meço no 14 aqui, ó. Certo? O meu pescoço continua com 7. A minha caída de ombro continua com 2,5. Aqui vai ficar o meu ombro caído, só que tô fazendo ao contrário, né? Como vocês tão vendo. Aí, aqui, ó. Não é lá. É aqui, ó. 2,5 aqui, ó. Isso aqui não existe não, tá? E aqui eu vou descer minha cava. Aqui. Cava das costas, ó. Isso aqui não existe não, tá? Aqui eu vou fazer com... Vamos fazer uma linha reta pra você entender. De 34. Vou fechar aqui embaixo também. Ó. Dá pra perceber, né? Aqui eu vou fazer com 2,5 também. Ó. Costas. E frente. Detalhe. As costas têm zíper, então eu tenho que deixar um pouquinho a mais pra margem de costuras e zíper. Então, eu já vou deixar já, nesse caso aqui, ó. Tá? Aqui está a nossa blusinha. Pra esse modelo. Esse modelo que é o modelo da... Acho que é fada o nome. É... Isso não é a... Aqui está minhas medidas. Eu vou lembrar ainda, eu vou trazer pra vocês. As costas. O pescoço. Agora vem a frente. O degoto da frente. Nesse momento é o degoto base. Nós vamos fazer o degoto base redondinho. Quando você terminar o molde, confere aqui, ó. Os dois ombros, se estão do mesmo tamanho. As cavas, né? É bom. Ó, aqui está. Aqui vai ficar a dobra da frente. Lembre-se que nossas... Nossas... Sempre tem que deixar margem. Aqui vai correr o fio assim. Vai ser cortado uma vez, porque vai ser dobrado. Aqui vai ser cortado duas vezes, porque tá aberto. Então, o fio corre assim. Esse tamanho é para oito anos. Só para vocês terem uma ideia. Oito anos. Tá? Então, aqui está tudo. O fio corre assim. Eu vou cortar duas vezes. Agora, eu vou fazer uma manga. Como que eu vou fazer essa manga? Vou pegar meu papel. Vou dobrar. Dobrar o papel. Eu sempre faço manga com papel dobrado. Sempre. Aqui em cima, na cabeça da manga, eu uso a mesma da cava. A minha cava foi 14. Vai continuar com 14 também. O comprimento da minha manga. Quanto que é? O comprimento da minha manga... Tá aqui em algum lugar. Braço. 40. Vou botar 45, tá? Porque eu perdi as medidas dela. E alguma coisa eu lembro. Alguma eu não lembro. Ok? Quanto que eu vou fazer aqui de cabeça de manga? É o mesmo tanto do meu ombro? Se o meu ombro tem 7, eu vou fazer com 7. Eu vou fazer com 8 essa. Ó. Porque eu mudo um pouquinho a mais. Eu acho que é com uma curvatura melhor. Cabeça da manga. Vou dividir ela ao meio. Quanto que é o meio da minha cabeça de manga? 14 e 7. Ok? Vou dividir ela aqui novamente. 4. E vou trazer nessa linha aqui, ó. Daqui da dobra. Ó. Só vou tirar pra você ver. Ok? Desço um centímetrozinho e venho até o centro. Subo um centímetrozinho e venho até em cima na parte superior da cabeça. Essa parte aqui faz sentido porque é a parte das costas. Aqui. Qual é o modelo? Você tem um punho? Você tirou a manga? Você tirou a medida? Vamos supor que o punho seja 10? Você vai fazer até o 10. Ok? E vai trazer em linha reta para cima. No meu caso, eu vou fazer maior porque eu vou botar um elásticozinho aqui. Né? Vou deixar assim. Eu vou tirar só uns dois centímetrozinho ali. Porque ele vai ficar bem larga. Certo? Essa é a minha manga. Quando eu recortar o meu papel agora, ó, eu recorto pela parte mais alta. Que é a parte... A gente chama a parte da costa, Zé. Então, ficamos com uma manga com 45 no total. Ó. Aqui está. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou tirar... Abrir a arela e vou tirar a parte da frente só. Aí você tem a diferença da cava, de costas para a frente. Interessante você já marcar frente e costas e o fio como corre. E duas vezes para cortar. Ok? Agora nós vamos para a saia. Que saia que nós vamos fazer? Então, eu vou buscar o modelo, vou dar uma olhada. E a saia, provavelmente, eu tire direto com o seu... Com o direto no tecido. Certo? Enquanto isso, meninas, vão curtindo, vão compartilhando aí. Para a gente ter mais engajamento. Ok? Bom, agora eu resolvi fazer... Vamos fazer a saia também. Mas eu vou fazer pelo... Eu estive olhando os tecidos agora, do retalho que eu tenho aqui. Vou fazer uma saia de 70. Mas vou fazer uma saia justa. 70 de comprimento. Aqui eu vou fazer com 20 de... O dedo é um leve, franzido, né? 20 por 70 de comprimento. Né? Por que o 20? Porque era 17 a minha... A minha... Cintura, né? Então, aqui embaixo, eu vou fazer com um pouco mais. Faço com 25, 23. Estou fazendo. Depois eu ver se der mais o pano, eu faço mais. E vou só trazer, só para vocês entenderem... O que que eu vou... O que que vai sair daqui, ó. Isso aqui seria uma saia, ó. Né? Ela não vai ficar franzida. Ela é uma saia longa e curta. É, estreita. Aqui na frente, eu vou fazer com dobra. E atrás, eu vou fazer com zíper. É a mesma saia. Tá ok? Então... Agora nós vamos talhar. Vamos talhar essa aqui. A blusa, pelos tecidos que eu estou procurando... É fada madrinha que eu estou fazendo. Agora eu descobri também. Fada madrinha da Bela Adormecida. Tem aquelas fadas que... Que daram o peitiço da... Da Bela Adormecida. É, na verdade, isso aqui é só um... Só para vocês terem uma ideia do que que é, né? Então tá. Agora vamos a talhar. Eu mesmo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho